A apreensão de todas essas peças de roupas falsificadas aconteceu em julho do ano passado numa única loja. Na ocasião da apreensão dessas peças, o proprietário também estava no local, razão pela qual foi preso em flagrante. Eram mais de 3 mil peças, como calças jeans, blusas femininas, camisetas e vestidos. O destino final de tudo isso era o mesmo de todo produto falsificado apreendido. Um depósito público para depois ser descartado. Quando soube da apreensão, a Secretaria de Assistência Social lá de Campestre, uma cidade que fica a 50 quilômetros daqui, mandou um documento para a Delegacia do Consumidor demonstrando interesse pelos produtos que poderiam ser doados para pessoas carentes da cidade. O delegado então entrou com um pedido na Justiça para que a doação fosse feita. E deu certo. A demora se dá em razão da própria processo de investigação, depois da própria análise do Poder Judiciário, da representação pela doação. Mas é importante também a gente acertar que a norma que autoriza atualmente essa doação de maneira mais célere, ela é recente também, ela é de abril do ano passado. Uma norma da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás diz que qualquer produto falsificado apreendido pela Polícia Civil pode ser doado, desde que não faça mal à saúde, como brinquedos que não são aprovados pelo Inmetro, por exemplo. No caso das roupas, as etiquetas foram retiradas para que as peças pudessem chegar às pessoas carentes. A entidade que recebe os produtos não pode ter fins lucrativos e precisa estar cadastrada no Tribunal de Justiça. A alternativa é boa. Quem compra produtos falsificados pode responder por receptação, já que adquire um produto que vem do crime. Quem sabe que tem alguém falsificando alguma coisa, que está vendendo produto falsificado, o que essa pessoa pode fazer? Pode denunciar através do 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, ou então diretamente aqui na Delegacia do Consumidor.